Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu trago a nossa análise de Live Alive, o mais novo RPG da Square Enix para o Nintendo Switch. Antes de começar o vídeo, eu já peço para você deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações do canal e eu gostaria de reforçar o pedido de inscrição no canal, pois mais da metade das pessoas que passam por ele não estão inscritas aqui. Vamos começar! Todo mundo já se imaginou numa viagem do tempo podendo ir para lugares como o Velho Oeste ou a pré-história. E apesar desse tópico não ser exatamente o abordado em Live Alive, o jogo oferece uma série de cenários distintos em épocas marcantes da humanidade. Como citados agora há pouco. Mas será que esse jogo vale a pena? Em Live Alive você joga sete diferentes cenários a princípio, sendo cada um deles focados em uma era marcante da história da humanidade. Como o Japão do final da Era Edo, o Velho Oeste, a pré-história e até mesmo uma futurologia no meio, um futuro distante imaginado pelos desenvolvedores. Cada um desses cenários são como mini campanhas de RPG, onde você geralmente tem uma missão definida, como salvar um prisioneiro de um castelo ou impedir que uma tribo inimiga fique com a sua amada. Cada um deles também tem as suas particularidades. Um exemplo disso é na campanha dos Homens das Cavernas, onde você tem que caçar para manter a sua tribo alimentada. E como a língua falada ainda não havia sido inventada, os personagens desse cenário se comunicam por grunhidos, e os balões de diálogo mostram apenas figuras. Como o rosto de um personagem com o qual você tem que conversar, ou carinhas de feliz e triste, para representar como os personagens estão se sentindo em relação ao que aconteceu. Cada cenário tem alguma característica sim, e o jogo faz um ótimo serviço em não ser o JRPG clássico, onde você só tem que andar por uma dungeon, descer o sarrafo nos inimigos que aparecem no sistema de batalha, e acabar com o chefe final dela para ver um pouco mais de diálogo e repetir isso até o fim do jogo. Muito pelo contrário, se tem uma coisa que Live Alive faz muito bem, é oferecer variação para o jogador, e você dificilmente vai ficar entediado ou se sentir fazendo sempre a mesma coisa. Aliás, tem cenários até onde você não tem sistema de level up, tendo o mesmo nível do começo ao fim dele, e tendo que se virar dos 30 e usar a cabeça para vencer os desafios propostos por ele. Esse é inclusive um dos pontos que eu gostaria de destacar sobre Live Alive. O jogo não é aquele passeio no parque que um Final Fantasy seria, por exemplo. Eu perdi a conta do número de vezes em que eu morri em todos os cenários. Não teve um em que eu não assisti a tela de Game Over. Felizmente, o jogo salva constantemente o seu progresso conforme você entra e sai numa tela. Esses cenários têm uma duração variada, vindo de 1 a 3 horas, e depois que você conclui cada um dos 7 cenários iniciais, o jogo desbloqueia mais dois, que fazem a ligação dos eventos dos cenários que você jogou, apesar de que dá para ir pegando algumas pistas do porquê nós estamos jogando em diferentes eras depois de jogar o suficiente delas. Além de uma boa história, Live Alive conta com um sistema de combate bem interessante também. O jogo tem uma evolução do Active Time Battle, ou seja, ao invés de você só esperar carregar a sua barra de ação e escolher o ataque que você vai usar, você navega o seu personagem por uma matriz quadrada, onde você deve estar na posição correta para executar o seu ataque. E se você se mover demais, a máquina vai agir antes que você possa completar o seu turno. Dessa forma, é possível proteger personagens mais fracos, escolher uma formação mais ofensiva e assim por diante. Ao final da luta, o seu personagem pode ou não ganhar experiência, dependendo da era em que você está jogando. Além de itens, podem ser usados também dependendo da era para criar novas armas e armaduras, ou para você equipar o seu personagem, ou até mesmo para você se curar durante a luta. Graficamente, Live Alive conta com os visuais batizados de 2D HD pela Square Enix. Esse estilo de arte ficou muito bonito e combinou demais com o jogo. Oferecendo visuais de tirar o fôlego, e eu torço para que a companhia adapte mais e mais jogos da geração de ouro dos JRPGs usando ele. A trilha sonora de Live Alive é bem interessante. Cada uma das fases conta com seu estilo de música, apesar de alguns casos não parecerem muito combinar com o que está acontecendo na tela. Um exemplo disso é o da pré-história, com uma guitarra elétrica que parecia até mesmo saída de um disco do Santana, e com a ação rolando na Idade da Pedra. Não é exatamente ruim, só ficou estranho mesmo no meio daquele monte de homens das cavernas e mamutes. Além disso, vale ressaltar que o jogo vem com dublagem em japonês e inglês, e menus e diálogos em diversos idiomas. Mas, infelizmente, o português não foi um deles, o que é sempre uma pena. Tomara que a Square Enix lembre que o Brasil existe numa atualização futura do game, para que mais pessoas possam aproveitar esse ótimo RPG. Mas e aí, Live Alive vale a pena? Live Alive é um JRPG muito interessante que estava trancado na biblioteca japonesa do Super Nintendo desde os anos 90. Essa versão do jogo para o Switch não só faz justiça ao game, mas também traz uma versão incrível dele, com uma boa tradução, dublagem, opções de qualidade de vida não presentes no jogo original e uma excelente apresentação. O jogo é mais do que recomendado para quem é fã do gênero, e até mesmo quem não é tão fã de JRPG assim, pode acabar se aventurando por aqui e encontrar algo que goste nele. Bom, galera, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da minha análise de Live Alive, a nota do jogo é 8,5, o review em texto está lá no Critical Roots para vocês conferirem, e os pontos positivos do jogo são os excelentes gráficos, bastante variação de gameplay, com cada cenário praticamente oferecendo um JRPG único, uma boa história, opções de qualidade de vida não presentes no jogo original e boa dublagem. E os pontos negativos são a falta de legendas e menus em português mesmo, tá legal? Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, pois mais da metade das pessoas que passam por aqui não estão inscritas no Critical Hits, deixem os seus comentários aí se vocês pretendem ou não jogar Live Alive, e até a próxima. Tchau!